Fala galera, muito bom dia! Sejam novamente muito bem-vindos a mais um programa Vida no Camos pra você ligadinho aqui na telinha da TV Unibra. Se estou com muito conteúdo, como vocês já estão muito acostumados a saber aqui na telinha da TV Unibra. Já estou deixando aqui o meu abraço pra você especial que está acompanhando junto com a gente, aqui ao lado da nossa coordenadora aqui, Vanusca Portugal. Minha querida, seja muito bem-vinda. Mais um programa aqui, né? Hoje sobre um tema muito atuante, né? A gente falou um pouco sobre isso, né? Você conversou muito com a produção, né? Nossa produtora Mia, um abraço pra você, minha querida, aí acompanhando junto com a gente aí nos bastidores do programa. E, cara, vai ser muito especial hoje, queria deixar um abraço pra você que está acompanhando junto com a gente, né? Curta e comenta, compartilhe principalmente, inscreva-se em nosso canal. É somente desta forma que você vai poder acompanhar todos os nossos conteúdos e também ir interagindo aí com a gente, né? Deixando seu comentário, deixando seu botão de like, enfim, vamos embora que hoje vai ser muito especial, fechou? Então, Vanusca, sem mais delongas, apresente-se novamente e vamos embora. Bom dia mais uma vez. A gente estava aqui conversando agora há pouco nos bastidores e ele estava falando por que eu vim de rosa. Eu vim de rosa, que estamos no outubro rosa e eu vim em homenagem ao outubro rosa pra conversar um pouquinho com vocês hoje, com dois professores maravilhosos. O queridinho das alunas da Unibra, Helene Tópez. É verdade, é o queridinho. E o professor Jefferson, que é um professor de psicologia, mas dá aula pra enfermagem e a gente vai conversar hoje. Eu não vou tomar o programa hoje não, eu vou deixar, Vitor, você apresentar o programa, mas vamos lá, vai ser muito boa a conversa hoje e vamos nos divertir muito. Pronto, só anota aí, tá? O tempo aí que ela vai se aguentar aí, ela vai segurar. Vamos ver, vamos ver quanto tempo ela vai se aguentar aí. Então, meu povo, é isso, né? Como a Vanusca já apresentou pra vocês, Lênio Pontes e Jefferson Santos são nossos professores de hoje, convidados aqui do nosso programa. Queria começar contigo, Jefferson, muito bom dia, seja bem-vindo. É o seu primeiro programa aqui com a gente na TV Unibra, né? Bom dia, é isso. Eu fui convidado, obrigado pelo convite, Vanusca, é um prazer imenso estar aqui e vamos tentar, né, fazer uma troca legal, enfim, eu acho que é o que motiva a gente, essa troca de conhecimento, né, pra que a gente possa melhorar como pessoa, enfim. Show, excelente. Lênio Pontes, pela primeira vez agora aqui no estúdio novo, né, na edição podcast, ele que já veio ali, foi um dos primeiros que foi a participar. Primeiro programa de enfermagem foi o Lênio Pontes. Olha, o primeiro programa de enfermagem, o Lênio tava participando junto com a gente, agora tudo mudado, né, Lênio? Novo layout, novo estúdio, que bom, né? Vamos embora, bem-vindo. Obrigado a você. Show de bola. Galera, hoje o tema, né, pode deixar em tela x já a produção pra galera observar e poder ler aí de casa, é o tema de hoje é sexualidade, gênero e diversidade. O que é que a sociedade precisa saber sobre este querido tema? Então, vai ser muito especial, vai ser um programa muito bom pra você acompanhar junto com a gente aqui. Então, já convido você a estar aqui até o fim do programa, lembrando que sua participação aí de casa é muito, mas muito importante. Vamos, Lusca. Quando a gente escolheu esse tema, Victor? Ah, já, já, já sabia, já. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Aí, ó, a produção já sabia aí, né? Quando a gente escolheu esse tema, a gente não pensou só na equipe de enfermagem, a gente pensou na Unibra, né, na comunidade Unibra, nos alunos Unibra, nos funcionários Unibra. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o dia a dia da gente, né, como atender as pessoas, como conversar com as pessoas. Os meninos vão dar dica aí pra melhorar a sexualidade, vamos dizer assim, né, aumentar o libido na hora do seu parceiro, da sua parceira. Então, a gente vai conversar um pouquinho, uma conversa descontraída, uma conversa muito importante pros dias atuais e pra nossa comunidade Unibra. Então, qualquer aluno de qualquer curso vai poder acompanhar a gente e vai poder assistir o programa, se divertir um pouquinho e aprender também. que isso causa muitas dúvidas em várias pessoas, inclusive as pessoas que muitas vezes procuram a gente pra tirar dúvidas sobre o assunto. Olha aí, Jefferson e Lenio, queria ouvir de vocês aí também um pouco sobre esse tema, né, a aceitação pela escolha, né, o Juan Lúcio deve ter conversado com vocês, né, sobre o tema. Quem escolheu esse tema foi o Lenio. Foi ele? Foi ele que vai dizer por que ele escolheu esse tema. Então, né, Lenio, depois o Jefferson pode complementar, por que ele escolheu esse tema e por que ele se tornou também relevante pra gente, né, ele tá trazendo um programa ao vivo aqui pra galera da Unibra assistir. Quando a gente fala, né, sobre essas diferenças, né, essas sexualidades, em um tema atual, porque muitos alunos da Unibra estão nesse processo, né, de desenvolvimento, de troca, de escolha, e a gente, eu lembro muito bem que a escolha desse tema a gente tava indo almoçar num local bom aqui em Recife, um local muito propício a esse tema, que é o Mercado da Boa Vista. Ah, nossa, ali esquece, né? A gente foi almoçar lá e ficou aquela, quando a gente se reúne, a maior parte dos assuntos sai em relação ao relacionamento. E aí, nessas conversas, a gente sempre traz a questão do que é bom, do que é ruim, do que pode melhorar, as frustrações. E aí, associado a isso, a psicologia, ela traz esse suporte, né, muito evidenciado, porque a gente sabe que tem uma estimativa grande em disfunção sexual, né, quando se vai falar sobre sexo, todo mundo tem interesse, né? Quando se fala em relacionamento, quando se fala em sexo, todo mundo abre os ouvidos e quer escutar, ou quer compartilhar, ou quer trazer uma vivência que foi vivida, se ela foi frustrante, se ela foi prazerosa, todo mundo quer falar sobre. E quando a gente traz um assunto tão antigo, porque isso não é de agora, né, a sexualidade, ela é muito antiga, e quando a gente traz esse tema, ele nunca deixa de ser clichê, ele sempre vai ser atual, né? Então, com essas questões de gênero e diversidade, que o Jefferson vai dar essa fala com mais propriedade. Jefferson é especialista na área, viu? Falar de sexo é bom. É prazeroso, na verdade. É prazeroso. E aí, Evanus, cadê eu sair dessa? Não, vamos sim, claro, né, a gente vai se organizar e trazer. Nas minhas aulas eu trago muito isso, porque eu falo de saúde da mulher, né, e as minhas aulas de anatomia e fisiologia é um cancún à parte, né, porque todo mundo se diverte. Porque a gente traz isso de uma forma mais natural mesmo, né? A gente tá numa universidade e as conversas precisam ser claras. Sim, sim. E aí a gente tira um pouquinho da questão religiosa, os tabus, as dúvidas, os mitos, que os alunos muitas vezes trazem pra sala de aula e ficam muito retraídos, né? Então, na sala de aula a gente faz esse contrato, um contrato que é de você não fazer juízo de valor do outro, da fala do companheiro, das perguntas que serão feitas e da forma como é passada. Então, a gente precisa trazer um assunto desse, né, que gera muita polêmica muitas vezes, dependendo da conotação, dependendo da bandeira que você levanta, às vezes traz uma conotação muito agressiva. E a gente precisa trazer isso com mais naturalidade, porque sexo é natural, a escolha é natural, você se identificar com o sexo que você se vê no espelho é natural, e fazendo assim da melhor maneira possível, um assunto mais tranquilo, a gente deixa de letra, e aí começa a vir um prazer mesmo, né, de falar sobre e de vivenciar o sexo. Show de bola, Jefferson. De vivenciar como, Lennon? Aí a gente vai no programa, a gente vai falar assim. Não entendi, não. Pescar alguma coisa aqui. Vem, sim. Vem, sim. Então, eu compartilho disso que Lennon está trazendo, só que eu gosto de pensar que falar dessa temática é, ao mesmo tempo, clichê, mas não deixando de ser sempre um tabu, ou seja, as pessoas estão sempre querendo saber mais, mas elas, ao mesmo tempo, evitam. Então, como eu tenho umas turmas de primeiro período, uma das coisas das primeiras aulas, que eu gosto de tratar é sempre sobre o que é senso comum, o que ela já vem pronto, e que a gente precisa desconstruir nesse ambiente, pensar um pouquinho mais, investigar, pensar, ó, não é porque me disseram que é assim que necessariamente é. Então, eu acho que é importante trabalhar nesse espaço, com esse pessoal que está chegando desde o início, para que a gente consiga atuar profissionalmente com um cuidado muito maior no outro, porque enquanto saúde, enquanto cuidadores, a gente precisa ter uma dedicação ao outro, a esse que está precisando desse cuidado muito maior do que em outras formações. Então, eu costumo perguntar para as pessoas por que elas estão ali, de onde que elas estão vindo, e que esse ambiente é, de fato, um ambiente neutro, para que a gente discuta toda e qualquer dúvida em relação a todo e qualquer assunto que caiba nesse espaço. Excelente, show de bola. Então, já deu para você dar uma pensada aí de casa, já deu para saber um pouco mais do que a gente vai conversar hoje. Então, fica com a gente, fica coladinho aqui, que a gente vai detalhar um pouco mais para frente, tá bom? A gente tem um vídeo institucional para passar para você, sobre o nosso curso aqui de enfermagem na Unibra, e logo após esse curso, a gente volta aqui a falar um pouco, né, Vanouska, sobre o curso, né, sobre o que esse curso de enfermagem traz aqui na Unibra, todos os seus detalhes, né, estrutura e afins. Vamos embora aí para o Vitor, pode soltar a produção. O curso de enfermagem informa profissionais capazes de atuar para prevenir, promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas, trabalhando em parceria com outros profissionais do setor. O profissional de enfermagem também deve saber se comunicar e administrar as informações a ele confiadas, fazendo o gerenciamento de equipe e dos recursos disponibilizados em seu local de trabalho. O curso de enfermagem da Unibra está de portas abertas para te transformar em um profissional diferenciado. Aqui é Unibra. Então é isso aí, meu povo. Como vocês viram aí, é enfermagem aqui na Unibra. E, Vanouska, a gente sempre conversa, né, antes de a gente entrar de fato no tema, sobre o curso de enfermagem aqui na nossa universidade. Então esse papo, naturalmente, deve servir para o pessoal que ainda está entrando no período, no primeiro período aqui de enfermagem, né, o pessoal que tem interesse, né, que vai ingressar aí no semestre 2023.1. Está em dúvida ainda, então, o que é que o curso de enfermagem traz aqui na Unibra? O que é que ele tem de diferente das outras universidades e por que um aluno escolheria a Unibra e não outra faculdade? Por vários motivos. O primeiro sou eu. Estou brincando. Mas a Unibra, ela oferece para o aluno desde os laboratórios mais equipados, que a gente pode ter com práticas de simulação realística, até o encaminhamento para o hospital, que se inicia a partir do quarto período. Então o aluno, a partir do quarto período, ele já tem essa vivência hospitalar no curso de enfermagem. A duração do nosso curso é de cinco anos, como está aí. E os professores, são mestres, doutores, sempre estão na área de atuação da disciplina que eles estão ministrando. Então o conhecimento para o aluno vai ser inexplicável nesse aspecto, né? Os estágios obrigatórios, como eu falei, os estágios, eles são ofertados pela universidade, a gente tem que encaminhar o aluno. Hoje, o maior curso da Unibra, com o maior quantitativo de aluno, é o curso de enfermagem. Então podemos dizer hoje que o nosso curso, dentro do estado de Pernambuco, é um dos cursos mais fortes que a gente tem aqui. Aqui é a Unibra, como você falou, e é o maior curso do estado de Pernambuco de enfermagem. Então vocês já sabem que o aluno, quando ele procura enfermagem, ele vem para a Unibra. Somente, né? Tá bom, então. Show de bola. Então já deu para dar uma convencidinha aí você de casa. Ô gente, eu estava conversando com você em off, né? O Lênin falou aqui que já está na universidade há quatro anos. Isso. Provavelmente, Lênin, você já está acostumado com a estrutura e tudo aquilo que a Unibra proporciona. Eu queria falar agora contigo, Jefferson, que você é mais novo, né? E aí eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a Unibra, né? Porque muitas pessoas, né? Inclusive alunos e professores se assustam às vezes com a estrutura porque, tipo, e aí sempre vem aquilo na mente. Pô, se eu tivesse isso na minha graduação, eu teria feito diferente e tal, não sei o quê. Sempre tem esse pensamento. E eu queria saber como foi a tua experiência, né? Como tu visualiza hoje o curso de enfermagem aqui na Unibra? Ah, olha, a Unibra, ela é, de fato, diferente. Não tem outra palavra, se não essa para dizer. A Unibra tem um espaço que você não acha. Eu acho, não sei só em Pernambuco, mas eu acho que no Brasil não vai ter outro campus igual, né? E é um espaço massa. A casa é muito acolhedora. A Vanuska é maravilhosa. Os colegas são incríveis, Lênin. É outra pessoa também que eu tenho um carinho enorme. E a experiência tem sido incrível, assim. A troca com aluno também é muito interessante. Você vê o pessoal muito interessado, o pessoal que entra em contato e pergunta e tira dúvida. E na aula seguinte ele volta. E aí, como é isso daqui? Eu fiquei com dúvida, tal, não sei o quê. E aí você vê que tem um investimento muito grande. E isso, enquanto professor, é de uma satisfação gigantesca. Então, a casa, em todos os seus aspectos, ela é muito receptiva, muito acolhedora. Excelente. E para você que ainda não se convenceu do nosso curso de enfermagem aqui na Unibra, a gente preparou também um vídeo de cinco motivos para você cursar enfermagem aqui na Unibra, tá bom? Então, através de um vídeo aí, a gente vai fazer aquele merchanzinho legal para convencer você a transferir o seu curso ou a cursar, né? Pela primeira vez aqui, o seu primeiro curso, né? Enfermagem na Unibra. Vamos embora. Os estudantes de enfermagem se deparam com diversas possibilidades para seguir a sua carreira. Hoje eu vou trazer cinco motivos para você cursar enfermagem aqui na Unibra. Professores especializados nas áreas inseridos no mercado de trabalho. Estágios a partir do quarto período. Laboratórios de simulação realista. Podendo atuar em várias áreas promissoras como clínico cirúrgico, UTI adulto, neonatal e pediátrica, entre outros. Realizar sua especialização diretamente na Unibra com diversos cursos na UB Pós. Agora, não restam dúvidas. Efermagem é aqui, na Unibra. Excelente, meu povo. Então, vamos lá. A Vanouska até deu uma piadinha aqui, né? São cinco motivos ou cinquenta, né? Porque tem mais, né? Vanouska, tem... Tem vários motivos. Cinco é pouco. Acho que é pouco, né? Mas eu acho que passa de cinquenta. Passa, você não vai se arrepender. Eu estou falando sério. Todos os alunos que transferem o curso para a Unibra, eu digo para eles, vocês vão ser os meus... Minha voz na sala de aula, porque eles ficam amando a universidade. Eles defendem a universidade como nunca. Eles vestem a camisa da Unibra, principalmente os transferidos. Então, você que está em dúvida, pode vir para a Unibra que você não vai se arrepender. Eu digo isso para o aluno quando senta lá para fazer a dispensa de disciplina. Seja bem-vindo e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Excelente. Confiança, né, Vanouska? Na estrutura, no trabalho que a gente faz. Show de bola. Então, meu povo, chegou a hora de a gente entrar de fato no tema. Vamos simbora conversar. Os professores aqui estão ansiosos, assim, que estão correndo para falar. E eu vou aqui iniciar esse papo com vocês, beleza? Contextualizando os conceitos. O que é que a gente já pode falar aqui de introdução para a galera? Queria começar contigo primeiro, Leila. Então, essa parte dos conceitos eu vou deixar para a Jefferson. Pode. Porque a gente combinou. Não, não combinou nada. Foi uma combinação brega, né? Não estou entendendo. Não estou terminando. Mas se for uma combinação mais que a gente deixou manter uma... Ou você fala, eu falo. E a gente tem uma dinâmica aqui da fala para não tomar muita palavra. Eu gosto muito de conversar. Gosto muito de falar também. E talvez aí eu vou tirar a fala do psicólogo. Então, essa parte de contextualização eu deixei para a Jefferson trazer com mais propriedades em relação ao tema. Ok. Vamos simbora? Então, vamos lá. Como eu falei antes, esse tema, ele ao mesmo tempo que ele é um pouquinho um clichê, ele é sempre um tabu. Então, eu acho que quando a gente está tentando construir conhecimento, quando a gente está tentando entender as coisas, sair dessa ideia de senso comum, a gente precisa entender as partes. Então, eu acho que é importante a gente dizer o que é sexo. Sexo está atrelado a macho e fêmea. A gente está falando de sexo. Quando a gente está falando de gênero, aí a gente vai trabalhar as questões que a cultura, que a sociedade atribuem como masculino e feminino. Certo. Sexo, biologia, a questão ali anatômica, e masculino e feminino ao que se é atribuído a esse gênero. Aí, a gente precisa falar também do que é a identidade de gênero e a sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente vai estar falando do que esse ser vai ter como um atrativo para ele. Então, não é porque a biologia diz que é tal que necessariamente a pessoa vai ter essa atração apenas por tal. Não. Aí, quando a gente fala de sexualidade, a gente vai estar falando do indivíduo que pode... Vamos colocar, exemplo, o menino, que pode ter atração pela menina, mas também pode ter pelo menino. E vice-versa. E assim a gente vai falando de sexualidade. Quando a gente está falando de gênero e de transgênero, a gente vai falar, então, quando você nasce, quando o bebezinho nasce, a gente vai associar, a partir dessa genitália, a partir desse corpo, a partir desse sexo, o que é do menino e o que é da menina. Quando a pessoa é transexual, ela não vai ter essa identidade com isso que foi atribuído. Ou seja, essas atribuições da sociedade, da cultura, não vão fazer parte dessa vivência dessa pessoa. Certo? Então, eu acho que por aí a gente começa a montar esse panorama. Fica alguma... Lenny, quer complementar? Não, não, então, perfeito, sua fala. Trouxe. Trouxe de bola. Excelente. Deu para... Até aqui a gente tem um questionamento, né? Na declaração de nascido vivo, né? Surgiu aí algumas possibilidades de não colocar o sexo, né? Na escolha lá. Sim. Sexo feminino e masculino. Mas essa declaração de nascido vivo, Lenny, não entra na parte biológica que ele falou? Isso. Então, porque justamente a questão de você se identificar com aquele sexo, né? Porque alguns estudiosos entendiam que a criança naquele momento não tinha o poder de escolha. Ah, no caso, quando ele nasceria ali, não colocaria no concuário? É, não colocaria. Mas aí ainda está em vigor, enfim. Ainda não está... Entendi. Mas politicamente já se falou sobre isso, da possibilidade de retirar, né? É porque até agora, no caso, seguem biologicamente falando, né? Veja, é que as pessoas têm muito essa expectativa, né? Eu entendi. Antigamente, na minha época, na minha certidão de nascimento, tem escrito a minha cor. Hoje em dia não vem mais. A cor, a certidão de nascimento, hoje não vem mais cor. Antigamente, tem lá dizendo que eu sou... Até tem escrito assim, morina. Nem existe essa denominação. Mas a minha certidão de nascimento, em 1900, e eu não vou dizer o ano, vem lá dizendo isso. Na minha é morena. Na tua também, né? Pronto. E assim, não tem mais hoje. Você pega o certidão de nascimento, hoje não tem mais a denominação da cor. Eu acho que eles estão querendo fazer isso com o gênero também, não é isso? Também, entendi. Não é que está querendo fazer. É porque, de fato, a gente tem, coloca uma expectativa muito grande, a gente coloca uma responsabilidade, perdão, muito grande em cima desse sexo, desse que é macho e desse que é fêmea. E a partir dessa genitália, você define toda a vida da pessoa. Por exemplo, tem o que é muito comum hoje, é esse chá de revelação. Menina rosa, menino azul. Ou seja, a partir dessa genitália, a partir desse sexo, você começa, você não, as pessoas, a vida, a sociedade, os pais, começam a influenciar toda a sua vida. Então, o menino vai ter roupas que são atribuídas a essa masculinidade, que são as cores, as peças, os esportes, tudo que ela vai fazer é a partir dessa genitália. Só que aí você começa a crescer, começa a desenvolver, e aí começa a perceber que não é assim. Você não se identifica com tudo isso que foi atribuído para você. Entender. Pensando numa criança trans. Aí isso afeta psicologicamente a pessoa. Isso afeta a pessoa para o resto da vida. É. Né? Enquanto... E a pessoa acaba abrindo mão da própria saúde para alimentar o quê? O desejo da sociedade, de adequá-la. Ou seja, quando a gente está falando de sexualidade e gênero, a gente não pode dizer que é tudo igual. A sexualidade, ela vai ser experienciada de várias formas a partir dos seus referenciais. A mesma coisa com o gênero. O fato de a gente estar no Outubro Rosa, por exemplo, cada mulher, ela vai experienciar a vida enquanto mulher, enquanto mesmo sendo cis, gênero ou transgênero, de forma particular, a partir da vivência dela. Então, a gente não pode dizer que a experiência de uma mulher branca, cis, é a mesma de uma mulher negra, trans. Entende? Que a partir da própria pessoa, a partir do referencial que ela tem cotidiana, isso começa a construir quem ela é e influenciar também essa saúde mental. Isso pode gerar um prejuízo de longa data. Entende? Show de bola. Então, vamos partindo aqui... É coroa aí, Jefferson. Não foi lembro. Por isso que você deixou de falar, né? Tem aqui nosso tópico, as queixas sexuais mais comuns. E aí já entra no âmbito, de fato, que a gente estava querendo mais conversar, né? Sobre a questão da enfermagem e tal. Show de bola. Então, eu acho que agora é contigo, né, Nélia? Agora foi o que o Lênia estudou. Quantos alunos fazem? Quando vão apresentar o trabalho, dividem o que vão falar. Fala, né? É, aí eles fizerem igual. Não, mas eu acho que é crucial a gente ter essa conversa, assim, e separar, porque para não ter a mesma repetitividade de fala, né? O Lênia traz o seu profissionalismo com mais propriedade, né? Eu falo da fisiologia, ele fala das questões mentais, né? Como terapeuta, né? Psicólogo. E aí a gente combina, né? Compacta o tratamento que a gente vai falar daqui a pouco também. Quando a gente fala do tema, né? Da sexualidade, né? Da questão do desejo em si, né? A sexualidade é como o indivíduo, ele se conecta, né? A que setor ele se denomina como o desejo, né? Que ele sente a atração. E aí as queixas mais comuns que a gente costuma ver muito, né? A gente tem aí uma tecnologia chamada disfunção sexual. Que, em maneiras gerais, ela tem um aparato de outros fatores que podem estar ligados a ela diretamente. Então, assim, por exemplo, uma ejaculação precoce, uma diminuição de ereção, diminuição de libido também, né? A gente brinca muito com isso, né? Vamos ficar. De libido. Libido baixa. Ou libido excessiva, né? A gente brinca assim, quando está de mau humor, eu já estou de libido baixa. Ou já estou sem libido. Então, essas queixas que a gente está falando aqui sobre a percepção do não toque, né? Às vezes, uma estimulação de tato, nem sempre eu vou ter um desejo, uma ereção, por exemplo. As fases dessa queixa, né? Da sexual, né? Os trâmites para um indivíduo, seja homem ou mulher, ele parta por quatro etapas, né? Ele tem a questão da percepção do desejo para poder ter a excitação. E aí, em seguida, vem a emissão do orgasmo, seja masculino e feminino. E, por último, vem a resolução, que é o relaxamento ali do corpo, fisiologicamente. Nem sempre essas quatro fases estão dentro do parâmetro que a gente diz que é saudável, né? Porque se a gente pegar um grupo específico de homens e mulheres que estão entrando numa idade mais avançada, onde a gente tem a menopausa, que a gente tanto fala na questão do outubro rosa, essa disfunção hormonal feminina, também a gente tem a andropausa masculina, diminuição da libido, diminuição da ereção. E aí, vai utilizar algumas cápsulas, né? Aqueles azulzinhos famosos ali, para ajudar no sexo em si. E algumas medicações também, né? Até antes dessa andropausa, tem algumas medicações que elas interferem também no processo de sexualidade, né? Sim, até porque uma pessoa que é hipertensa, diagnosticada, a longo prazo, essas medicações vão diminuindo justamente essa libido. É muito comum acontecer. E para o homem ter a ferramenta não funcional, ou danificada ou não funcional, para ele é ruim. E aí, vem as frustrações, e aí vem as queixas sexuais, né? As frustrações de não estar ali presente, né? Não conseguir dar prazer ao outro. E aí, gera um problema comportamental. E aí, precisa de um suporte psicológico, né? Muitas vezes, um suporte medicamentoso também. Então, essas queixas que a gente encontra nos consultórios, né? E na enfermagem, na atenção básica, quando o enfermeiro tem uma autonomia gigantesca em relação a isso. Porque a gente vai diretamente estar lidando ali com mulheres que vão fazer o exame citapatológico, né? Isso anualmente, mensalmente, enfim. Mas a gente não deixa de falar sobre se ela sente dor no ato sexual, se ela sangra no ato sexual, se ela sente desejo pelo marido, né? Se exposições também, isso pode interferir também. Eu já recebi relatos lá, no consultório, na época. Mulheres grávidas, né? Onde a libido dela, ela é altíssima, né? Porque no assoalho pélvico, quanto ela grávida, existe uma quantidade de sangue que ali já circula, por conta da produção do feto que está em desenvolvimento. Sim. Diferente de uma mulher que não está grávida. Então, a mulher grávida, a libido dela já é aumentada. E muitas vezes, os parceiros não entendem a mudança fisiológica anatômica. A mulher vai ter um aumento da mama, a mulher vai ter um aumento do abdômen, né? Ele vai ficar mais globoso, enfim. E aí, isso... Minuiu o desejo do homem. Exatamente. E isso pode gerar para alguns homens a diminuição do desejo. E aí, para ela, né? Tem essa questão da frustração de não ser desejada. Cara, é muito louco isso, né? Porque é uma coisa na outra. É louca, né, velho? E aí, já pulando, inclusive, para o próximo tema... Próximo tema, próximo tópico, perdão. Como é que a terapia pode me ajudar? Porque são tantas coisas que você precisa se preocupar, e ao longo do seu desenvolvimento, como homem, como mulher... Como é que essa rejeição, Jefferson, dela quando está grávida, pelo parceiro, isso afeta quando ela tem um bebê que ela tem o... A rejeição lá do bebê, a depressão pós-parto? Ah, com certeza. Isso está, sim, relacionado. Como o Lênion trouxe antes, os problemas, eles são inúmeros, assim. Então, essa questão da percepção de achar que o marido está desinteressado, isso pode trazer um adoecimento para essa mãe. Porque a gente está falando da mudança no corpo, né? Quando você está falando de um casal, é de se imaginar que algo atrai ali entre eles, né? Tanto essa mulher valoriza alguns aspectos físicos desse marido, quanto esse marido admira aspectos físicos dessa esposa. E quando, pensando no caso da gravidez, o corpo, ele se modifica, né? Então, a percepção que esse marido faz desse corpo pode mudar, né? Pode ser que você não tenha um entendimento tão bom do que está acontecendo, desses processos. E isso pode trazer um adoecimento para o casal. Não estou falando que é só para a esposa ou só para o marido. E essa mulher também, tentando entender essa possível rejeição desse companheiro, ela pode adoecer a partir do que ela está pressupondo também, de como ele está enxergando. De achar, sei lá, ah, eu não estou atraente para o meu esposo, ele pode querer agora arranjar uma outra parceira. Enfim, o que pode acontecer é uma série infinita de coisas, de percepções. E são casos que trazem para você, já trouxeram para você e... Veja, em termos de gravidez, não. Mas assim, eu sou especialista em atendimento de casal. E quando a gente pensa, né, procurou psicólogo, casal procurou psicólogo, é porque, é, e aí, sei lá, estão para separar, mas não querem. Mas não. Porque, qual que é a proposta da psicoterapia? É, em casal, psicoterapia para casal, é tentar articular algumas conversas que, sozinhos, eles não conseguem. Então, o psicoterapeuta, ele entra aí quase como um mediador de conflitos. Exatamente, veja. Eu vou soltar uma brincadeirinha aqui. Que é a seguinte, quando a gente traz, a gente sempre brinca, assim, com relacionamento, né? E para apimentar essa relação, a gente pode colocar uma terceira pessoa. Tem como fazer essa? Não, eu estou falando assim, mas a terceira pessoa. Eu estou tentando entender. Essa terceira pessoa que a gente coloca no relacionamento é justamente o psicoterapia. Não é trazer uma outra pessoa, é uma pessoa que possa ajudar. Porque, às vezes, a mulher, às vezes, se entrega à maternidade, né? Então, o marido já vai ter essa questão anatômica e a mulher, ela se isola. Então, ela vai viver a maternidade dela. E eu digo para as alunas, né? Jamais esqueçam do seu corpo. Porque você pode viver sua maternidade. Você pode realmente ali ser 100% do seu filho, mas jamais você pode esquecer. de você. Porque tem a questão da autoestima ali, que pode ser prejudicada. Então, quando ela verifica que o corpo muda e que não tem mais o desejo masculino, é porque ela se dedicou 100% ali, né? Ao bebê. Mas ela não pode esquecer que ela tem um marido, né? A mulher é muito complexa, né? É muito intensa no que ela vive. Na sua sexualidade, na maternidade, no seu trabalho. Vamos ver isso que é muito intensa no trabalho dela. Ela vive 100% isso aqui. Então, assim, a mulher, até na questão da sua relação sexual, ela é muito mais intensa do que um homem. Porque um homem é só físico. A mulher não. A mulher tem outras questões que estão... O que quer dizer que o homem é só físico? Só físico. Caramba, isso é um... Caramba! É porque a mulher, ela consegue ter múltiplos orgasmos, né? Ela consegue viver a ideia muito mais plena do que o homem. O homem, ela é físico, vai ter a concepção, vai ter a resolução, vai ter a missão do gozo e tal. Mas a mulher ainda está lá no processo. Entendeu? Então, muitas vezes, ao terminar um coito, por exemplo, o ato sexual, a mulher que está ali coladinha, né? E, às vezes, o homem não quer. Às vezes, o homem faz e sai. Para ele, já acabou ali. Então, às vezes, a mulher diz assim, ele não me ama, né? E tal. E ela vai para o outro lado emocional. E aí, começam os problemas. Ah, estou entendendo já. Me sintoei. Estou entendendo, estou entendendo. Me sintoei. Então, às vezes, essa conotação da mulher se entregar à maternidade em si também pode ser um dificultador que precise de uma pessoa, da terceira pessoa, que possa ajudar o casal. Às vezes, também, até a posição pode ajudar. Então, cabe a gente que está diretamente ligado na área da saúde e atendendo essas pessoas, né? Estar orientando pequenas coisas que podem mudar. E a autoestima é crucial para a questão de você se valorizar, né? E aí, vem outras coisas, né? Eu costumo dizer para as alunas que tudo se melhora com a boa alimentação e atividade física. Não tem como. Até nas questões das patologias ginecológicas associadas aos anticoncepcionais, por exemplo, vão ajudar. Mas isso é crucial. Crucial. A alimentação e atividade física em qualquer tipo de relacionamento. Então, quando a gente fala de atividade física, não é só ir para uma academia e malhar, malhar, não. Tem outras técnicas que a mulher pode estar atribuindo a essa terapia, como o pulpoarismo mesmo, né? O próprio fortalecimento da musculatura pélvica. Estudos já mostram que ela tem um aumento significativo em relação ao seu prazer, em relação até a dar prazer ao outro, né? E aí, a gente começa a viver que a mulher não precisa de um homem, né? Pra se satisfazer sexualmente. Precisa assim. Não. Não. Eita, Deus do Senhor. Minha senhora. E a pessoa vai namorar sozinha, Leandro? Como é que é a pessoa namora? Não, mas não está indício, não. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas, né? Exatamente, ó. Algumas dicas que você pode ajustar. Tem sete dicas aqui, né? São sete, né? São várias. Mas assim, eu escolhi umas sete, porque são as mais comuns. Ô, Jefferson, tem como tu contar alguma história, assim, que tu já viveu, que tu já vivenciou? Claro que você não vai citar o nome de pessoa, né? Porque isso é antiético pra caramba, não pode citar isso. Mas é uma história que tu, assim, pode ilustrar pra galera que está assistindo de casa, que explique melhor alguma situação, assim, que você viu e, tipo, pô... Eu tenho uma história. Tem? Eu tenho uma amiga que se separou do marido, porque toda vez que acabava a relação, ele dormia. O que é isso, cara? É, ele... Mas é a resolução do relaxamento. Ele dormia na hora, é muito chato. Não, é? É. Aí, vê, ele... Acabou por isso, né? Acabava, aí. Ela acabou, ela disse que não aguentava isso, não. Mas acho que não era só por isso, né? Foi, mas por isso. Ela me disse, eu separei mais outras coisas, eu aguentava dele. Mas isso eu não aguentei, não. Enfim, Jefferson. Enfim. Ó, primeiro, eu queria dizer... Na verdade, eu ia perguntar se eu podia deixar meu contato, mas pode ser que agora seja o mal interpretado. Eu não quero ser o terceiro na relação de ninguém, tá certo? Eu continuo sendo psicoterapeuta. Não, mas você entendeu que o terceiro é aquela pessoa que vai ajudar, né? É, porque ele não é assim. Ele conta essa piada, a gente fica tendo que entender o que ele está falando. Aí, isso foi outra piadinha dele. Ele solta a boca e depois ele explica, né? Ó, eu não queria contar uma história específica, mas eu queria contar histórias a partir do que a gente coleta. E dizer que nessa mediação, o que é que a gente observa? Que a variedade dos problemas é gigante, só que cada parte desse relacionamento, ela interpreta a própria maneira, né? Então, às vezes, você... O casal está ali, né? E eles trazem dois discursos opostos, assim. Ele diz, ó, ela faz isso, isso e isso, e a queixa dela é outra totalmente. E eles não tinham percebido isso ainda. Ou seja, por quê? O que é que está faltando? Diálogo. O que é que está faltando? É conversa. Mas é difícil o casal conversar sobre ciência. Exato. É muito difícil. E é por isso que entra aí a psicoterapia de casal. Às vezes, você acha que, não. Se eu procuro a psicoterapia, é porque o meu casamento está por um fio. Eu estou falando como mulher. Às vezes, a gente acha que se a gente for pedir ou falar alguma coisa, vai ofender o parceiro. Isso. O parceiro vai, primeiro, se sentir ofendido. Segundo, achar que não está sendo suficiente para você naquele momento. E isso dificulta você falar e dizer. Isso está relacionado à questão de gênero entre homem e mulher. À questão machista, por exemplo, de achar que o homem tem... Só ele pode ter preferências no sexo, por exemplo. E aí, a mulher está ali apenas para servir. E a gente sabe que não é assim. É uma troca. Tanto esse homem quanto essa mulher vai querer ter esse prazer. A mulher não é só... Não foi feita apenas... Apenas não. Espera aí. Ela não foi feita de maneira alguma para servir e satisfazer esse homem. Então, enquanto casal, é importante discutir o que é prazeroso, por exemplo. Porque sexo é bom, mas que sexo é esse? Não é todo sexo que vai ser bom. Não é toda prática. Você falou, por exemplo, das posições. Às vezes, você está fazendo o ato de um jeito que não é confortável para você. E colocar isso na mesa, falar sobre isso, isso é muito importante. Porque em atendimento de casal, a gente fala muito da configuração da relação. Às vezes, quando as pessoas se conhecem e começam a namorar, vocês têm uma configuração. Aí, vocês casam, ficam ali numa configuração. Aí, chega filho. Estão numa configuração. E essa configuração, ela vai mudando. Ou seja, você não começa o seu relacionamento e termina ele do mesmo jeito. E por que diminui as relações sexuais ao longo do ano? Ao longo dos anos. Veja, eu poderia dizer para você, porque essa configuração mudou. Ah, que configuração é essa que você está falando aí? Por exemplo, a chegada desse filho. Mas você não teve filho? A própria condução, amigo e amiga. A própria condução de usar a cama apenas para dormir. E você não tem essa conversa com o parceiro. Cai na rotina do papai e mamãe. Isso. E essa rotina do papai e mamãe, às vezes, ao passar dos anos, vai desmotivando o seu interesse pelo outro. E não existia pré-eliminar. Isso. Porque, na verdade, no início tudo é bom. Então, para você, aquilo está satisfatório. Mas, ao passar dos anos, a cama fica condicionada apenas a relaxamento. E aí, a gente precisa mudar, com a ajuda do terapeuta, a mudar técnicas para ajustar até, colocar uma luz diferente. Que remetam que naquele dia, naquele horário, naquela cor, vai ter outras coisas. Não é se limitar, tecnicamente. Porque, para não cair em rotina, né? Porque quando a gente se programa para fazer um jantar a dois, um jantar mais programado, roupas específicas, isso pode cair na rotina também. Então, às vezes, uma situação nova que você viva. Ah, o quarto e a cama não é só ali para ter bons relacionamentos. Você pode trocar, você pode ir para a cozinha, você pode ir para a varanda, você pode ir para o quintal, você pode ir para a piscina, para uma praia, no carro. Enfim, com segurança, lógico, a gente não tem problema de atentado ao pudor ali. Mas, essas modificações modificam a rotina de um casal. Isso melhora, né? E aí, vem, lógico, com outras situações aí, né? Mas, essa é a verdade que eu disse, todo casal, de longo tempo, ele diminui. Eu posso tentar dar um exemplo aqui, eu vou usar comida, porque eu acho que comida é um jeito simples de explicar algumas coisas. Digamos que você coma, sei lá, feijão e arroz todos os dias, de manhã, no almoço e à noite, e você fica. Em algum momento, você gostou muito desse arroz e feijão ali, só que vai chegar uma hora que talvez você pense, Poxa, poderia comer outra coisa. E, ah, que coisa é essa? Não necessariamente tem que ser batata ou carne ou outra coisa. Mas, só o fato de você mudar esse tempero, o tempero desse arroz e desse feijão, talvez te entregue uma outra satisfação. Tu pegou, tu captou, por exemplo, é o que o Lenin está falando sobre mudar. Não tem que ser só papai e mamãe, mas as pessoas, enquanto casal, parece que elas têm um tipo de vergonha de dizer para o outro, da necessidade delas, de dizer, ó, não está legal para mim, vamos tentar diferente, vamos fazer de outra forma, né? É, e aí, às vezes, é só isso que falta. É só articular essa conversa. E aí, pegando o teu gancho, a mulher, ela não precisa ser só a passiva da relação, né? Ela pode ser ativa da relação. Ela não precisa ser arroz, ela pode ser o feijão da relação. Ela pode ser a cereja do bolo, né? Então, ela pode ditar as regras que ela quer e ela pode modificar isso, né? Nas aulas de anatomia, eu digo que a mulher, ela tem um poder crucial do seu aparelho genital feminino, coisas que o homem não vai conseguir nunca ter. A força que vocês têm, né? De dominar a situação, de querer fazer, né? No momento daquele ato, uma coisa espetacular, né? Então, a mulher, ela precisa tirar esse contexto, né? De ser a passiva das tomadas de decisões. Mas ela pode chegar ali e ter uma boa conversa com ele de saber qual é a melhor maneira de ela sentir prazer. O casal precisa se descobrir também. Mas antes, eu preciso me descobrir. Sim, né? Eu preciso saber dos meus pontos. Então, às vezes, é uma carícia, é uma fala no ouvido mais junta, né? Aquela voz mais áspera, uma mão ali na coxa. E isso aumenta já o processo circulatório. Aumenta ali o sangue naquela área, tá? Então, a mulher precisa ouvir. A mulher, ela é muito mais delicada, mas ela precisa ouvir pra chegar no clima, né? Por isso que eu falei, o homem é mais físico, né? Muitas vezes, né? E aí, o casal, às vezes, pode se perder numa conotação de querer ter um filho, né? Por ela ter, por apresentar, talvez, algum probleminha da não concepção. E aí, esse sexo, feito apenas para ter o filho, pode gerar um desgaste na relação também. É, tem mulher que fica transar. Né? O tempo todo quer transar porque quer ter o filho, quer ter o filho. E o homem, nesse momento, ele pode ter a diminuição da sua ereção. E pra ela, vai ser isso ruim. Sim. Porque aí, já vai ter outros problemezinhas que ela vai estar associada aí ao não desejo. Ou ele tá saindo com outra. E ela vai começar a investigar, né? Os processos naturais da emissão do espermatozoide, por exemplo. A consistência, a quantidade, enfim. Outras questões aí que vão surgir nesse relacionamento. É isso. Show de bola. Então, galera, é massa, viu, velho? Gostei do assunto. Interessante. Sendo que, pra encerrar, a gente tem sete dicas. Que eles expliquem lá que a gente não falou de gênero. O que é mais que vocês falam de gênero? Eu quero que vocês expliquem os tipos de gênero. Ah, ah, vamos lá. Me faça a pergunta. O que é que você quer saber? Que você me explique. Que você me explique lá a sigla lá. O que significa a sigla. Que antes era só LGBT e hoje teve um aumento da sigla. O que é a imagem. É, o que é aquelas denominações. Tá, vamos lá. Vamos tentar, então, explicar essa sigla. Começando do começo. Tá, vamos lá. Vamos lá. L é pra lésbica. Então, é a menina que tem interesse pelo semelhante. Ou seja, por meninas. Gay, menino, que tem interesse por menino. LGB é bissexual. Ou seja, a pessoa, o menino tem interesse por menina e por menino. E a menina, a mesma coisa. E aí eu queria falar, fazer só um parêntesezinho com a bissexualidade. Porque as pessoas têm essa crença de que, ah, então é 50% ela gosta de menina. 50% ela gosta de menino. Não. Não. Às vezes o menino é bissexual e ele prefere se relacionar com o menino, mas ele também se relaciona com meninas. E isso vai variar. Quase que como um espectro ali de 0 a 100. E, tá. Mas isso aí vai ser particular dessa pessoa também. T é relacionado ao que é transgênero, trans. Ou a travesti também. Quando a gente tá falando de trans, a gente tá falando, então, dessa pessoa que não se identifica com esse sexo, com essa genitália que foi, que veio ali no nascimento, certo? Então, ela, o corpo é biologicamente masculino, mas a identificação é com o gênero feminino. Então, quando essa pessoa faz essa transição, ela vai ser uma menina trans, ou seja, ela vem de um corpo biologicamente masculino, ou seja, é uma mulher que tem, sim, um pênis, mas o gênero dela é feminino. Então, isso aí vai formar a identidade de gênero dessa pessoa. Então, ela, em nenhum momento, vai ser um menino. Ela é uma mulher. Ainda que com pênis, ela é uma mulher trans, que é diferente da mulher cis, que é que se identifica com esse corpo, né? Ou seja, ela tem vagina e se identifica com esse gênero. Então, ela é uma mulher cis. Mulher trans. Veja, o que a pessoa gosta, o que ela se atrai, aí já não tem a ver com o gênero. Tem a ver, então, com a sexualidade. Ou seja, vamos pensar, então, vamos pegar essa menina trans, que veio num corpo biologicamente masculino. Ela faz a transição. Ela se entende como mulher. Ela é uma mulher trans, mas, ao mesmo tempo, ela se atrai por mulheres. Pode acontecer. E aí, ela seria, então, uma mulher trans lésbica. Se ela é mulher trans e se relaciona com homens, então, ela vai ser uma mulher trans heterossexual. Porque a gente precisa separar o que é sexualidade e o que é gênero, tá? Porque se a gente mistura, acaba gerando um tipo de confusão que, às vezes, gera certos sofrimentos também. Porque, enquanto ser humano, a gente precisa ficar colocando as pessoas em caixas. Eu acho que não deveria ser por aí. Mas, de alguma forma, isso, ao mesmo tempo que atrapalha, também ajuda. Então, é por isso que a gente vai ter essa sigla enorme, para que a gente consiga entender que as pessoas são muito diversas. A gente está falando de diversidade, então, a gente precisa saber que cada experiência, ela é diferente. Mas, voltando, a gente estava na OT, L, G, B, T, que é para queer, que é a pessoa que ela encontra-se no momento ali de identificação. Ou seja, ela não bateu o martelo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas está relacionado a esse gênero que pode ser masculino, pode ser feminino. Que aí a gente pode falar daquelas pessoas que, sei lá, que, às vezes, parecem mais femininas, às vezes, parecem mais masculinas. E a pessoa não está tão preocupada em ser isso ou isso, tá certo? Aí a gente vai chamar de queer, que vem do termo em inglês que poderia ser, tipo, questionamento. A gente poderia pegar essa palavra, sim. Espera aí. L, G, B, T, Q, I, y, y, y é para... Calma. Vamos pular o I que eu não estou lembrando agora. L, G, B, T, Q, I... A é para a pessoa sexual, ou seja, a pessoa que não tem interesse por sexo. A pessoa sexual, ela não tem interesse em se relacionar com outras pessoas, sexualmente com outras pessoas. Afetivamente, sim, mas sexualmente, não. Mais. O mais é para englobar exatamente todo mundo que ainda está, digamos, se descobrindo. Tá? Então, enquanto comunidade LGBT, que é a Helena, pesquisa aí no Google Wiki, eu não quero ficar devendo isso, não. Porque a gente percebe que as pessoas são diversas e a gente precisa estar aberto a isso. Ou seja, é uma comunidade que está pronta para receber as pessoas, seja lá como elas se identificam. A gente pode... a sigla continua crescendo e tem o P também, que é para pansexual, seria a pessoa que se relaciona com todo mundo, independente do gênero, da sexualidade. Ela gosta aí das pessoas, tá? Então, a genitália pouco importa, a forma como a pessoa se apresenta pouco importa, tá? E a sigla continua crescendo. Tu conseguiu, Lênio? LGBTQI... Intersexual. Meu Deus, eu esqueci. Intersexual. Veja, o intersexual, que já foi em algum momento conhecido como hermafrodita, que é a pessoa que ela tem, anatomicamente, uma genitália que pode ter uma variação entre masculina e feminina. Um caso muito famoso foi a de Roberta Close, né? E a gente vai chamar essa pessoa de intersexual, que ela tem ali, sim, uma... Ela pode ter, pode apresentar uma mescla entre uma genitália masculina e feminina, e pode estar relacionada também à própria questão do gênero da pessoa, tá? Eu acho que acabou. Não, as dicas. Não, acabou a sigla. Acabou a sigla. E também esse tratamento, né? Já começa com crianças lá, né? Já que se identifica, ela já inicia um tratamento muito precoce, que antigamente não se fazia, né? É verdade. E o termo não binário, entra em qual dessas aí? Não binário, é porque tem também o N. O N. É L-G-B-T-Q-I-A... N mais. N mais. É PN mais, eu acho, porque aí é o pan, pansexual, que eu falei anteriormente, e o N, que é do não binário. Veja, o não binário, ele não vai se identificar nem com gênero masculino e nem com feminino. Seria uma outra coisa que a gente ainda não consegue definir hoje muito bem o que seria essa outra coisa. Mas veja, a pessoa se desobriga de ser masculino ou feminino. E é por isso que tem esse mais, porque cada vez mais as pessoas começam a desconstruir essas construções sociais. Porque a gente está falando de fato de uma construção feita por nós que violenta as pessoas, né? Enquanto profissional de saúde, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso, para que não continue agredindo essas pessoas, mesmo na tentativa de ajudar. Então, a pessoa, ela que sabe quem ela é, como ela é, o que é importante para ela ou não, se ela quer se encaixar em uma dessas caixinhas ou não, né? Por isso, das siglas, você fala, não sei, não sei, não é para mim agora saber. E ela segue a vida dela, mesmo sem essas respostas. Beleza. Lênio, e agora chegou a tua hora aí de brilhar. Sete dicas para nós melhorar a vida sexual, né? Sua vida aí de casa, a nossa vida, enfim, vamos embora aí. E outra, depois a gente encerra, né? A gente já está dando uma hora aqui. É, a gente já ultrapassou, né? Tem um livro também para a gente indicar, vamos embora, vai lá. Vai, Lênia. Então, vamos lá, né? Então, o primeiro ponto é melhorar a autoestima, é crucial isso, você se reconhecer e você conhecer a sua anatomia, independente do gênero, você conhecer a sua anatomia e quais são os pontos que vão lhe dar prazer ali. Então, a partir do momento que você se conhece, anatomia... E como é que a pessoa se conhece? Se tocando. Você precisa se reconhecer, né? Se tocar para verificar. É porque isso para a mulher é mais difícil. Para o homem, né? Ele... Então, mas a gente precisa tirar essa estigma que a mulher não pode se tocar. Na verdade, a gente precisa mostrar para ela que ela tem sim essa autonomia de se tocar, de se conhecer, principalmente ela mesma. Então, a gente já vai aí trazer algumas dicas, trazer outras coisas. Eu não preciso de um órgão sexual masculino, então eu preciso de outros equipamentos que me ajudem ali a ter prazer. Então, a gente tem no sex shop da vida, se você nunca foi, é bom você verificar, mesmo que você não seja o consumidor ali nato, mas você reconhece algo, né? E aí, você conhecendo o seu corpo, usando esses equipamentos aí, vão lhe ajudar até o ápice que você tanto quer, que você tanto deseja. Os dedos também, Lênio? Os dedinhos, você fica reconhecendo os dedinhos, né? Tanto homem quanto mulher. Então, essa nossa área, a genital, ela é muito erógena. Então, a pele é muito erógena também. Então, a gente precisa se reconhecer. E aí, para isso, a gente precisa melhorar, porque muitas vezes a lubrificação não vem, né? Mesmo com o contato físico, o contato, o tato de outra pessoa, talvez não venha uma excitação ali, de fato. Talvez, por eu não me reconhecer, né? Por eu não me conhecer anatomicamente, talvez, eu não tenha estimulando aí algumas glândulas importantes, principalmente feminina, as glândulas de Bartolin, que traz justamente essa questão da secreção ali. E aí, a gente precisa indicar a esses pacientes alguns óleos, alguns lubrificantes, né? Na base de silicone, não a base de óleo. Na base de silicone, porque vai melhorar essa questão da fluidez, né? Muitos relatos de mulheres que, na pesquisa, falam que, quando ela está lubrificada, o sexo melhora. Porque não tem o dor, não tem a dor, não tem... A fricção, ela é muito mais prazerosa, tanto para ela quanto para ele. Então, a lubrificação é crucial ali, né? As posições, isso é crucial também. Não é só o papai e mamãe. Então, no primeiro momento, pode até existir. Mas a gente precisa mudar isso, né? Mudar o cenário de que você está. Não é apenas só no seu quarto. Muda o cenário, né? Colocar esses produtos. Uma aluna, uma vez, foi se consultar com o Lênio, porque ela disse que se tinha muita dor na relação, que o pênis do parceiro dela media quantos centímetros, Lênio? Eu nem lembro, mas ela não... Você lembra, Lênio? E aí, ela foi se consultar com o Lênio. A Lênio, quantos centímetros media? Era mais que não, assim... Não, era fora do padrão. Mas, assim, você fora do padrão. A Lênio disse pra ela, você não pode ficar fazendo tais posições. A Lênio foi ensinar a ela. É porque machuca, na verdade. Então, assim, às vezes, né? Se a gente for falar aqui de tamanho, né? A mulher, se a gente dizer que a mulher não liga pra isso, a mulher liga, sim, pra isso. Liga não. Liga. Liga não. Traz uma conotação ali de desejo, né? Pelo tamanho, enfim, mas... Ele está falando por ele. Não, não. Não vamos inverter a situação. Então, veja só. Às vezes, sim, a gente precisa orientar as meninas, porque o canal vaginal, o entroide vaginal feminino, no máximo 10 a 13 centímetros. Então, não é grande. Mas, se ela tem a premissa de estar com um parceiro, que anatomicamente, né? Não é dentro do padrão brasileiro. Então, a gente precisa orientar essa mulher a modificar as posições. Então, fica de ladinho. Então, fica melhor. Ela usa lubrificantes, né? Diminui a questão da mulher por cima, porque o impacto seria muito maior. A gente já teve casos, muitos de ruptura uterina, que são gravíssimas, né? De colo de útero, pela agressividade, enfim. Então, a gente precisa orientar essas pessoas a maneira como fazer mesmo, né? Às vezes, parece... A Mia está brigando com a gente, a gente tem que acabar. Às vezes, a gente fala assim, nossa, parece que não se fala nisso, né? Mas, a mulher, ela tem dificuldade de trazer essa fala, e o homem também, nos consultórios, né? Então, a mudança de posição, a introdução dos lubrificantes, a conotação da conversa, pós-coito, não dormir, no caso, né? Não dormir, isso é crucial. Não, isso é crucial, é fundamental. A mulher quer isso. Comunicação. A mulher quer comunicação, ela deseja, ela necessita que você fale. Tem alguns filmes de Bruna Sufistinha que, na época, ela colocou aí. Bruna Sufistinha, cara, obviamente, eu tenho reproduzido isso aqui. A dica do filme não era essa, não, né? Não era essa, não era essa. Mas, assim, como a gente trouxe uma perspectiva da fala, Bruna Sufistinha, ela criou uma enquete sobre nota. Ah, sim. É uma nota... Você assistiu, foi, Victor. Assisti. Então, ela trazia essa comotação da nota, porque o homem, para o ego masculino, receber uma nota 10, para uma mulher experiente, que está nessa vida, para ele é crucial. Então, para ele é o top dos caras, né? Receber um 10. Então, a conversa, a conversa, pós-coito, isso é crucial. Isso para um nível de convivência a longo prazo, tá? E aí, você melhora seu relacionamento. Você tira, vai tirando as dúvidas entre si e é muito interessante essa questão. Outro ponto é, a gente não pode deixar de falar sobre as contaminações. Então, usar preservativo, método de barreira, são cruciais, né? E aí, às vezes, a gente pega alunos de enfermagem, pega alunos que não... Tanto que a gente fala em sala, sobre os métodos preventivos e não utilizam, né? A própria higienização íntima, ela é crucial também, porque a gente diminui aí as possibilidades de infecções fúngicas. Quando o Lennon deixa a aula, os alunos ficam se consultando com ele. É verdade. E aí, a gente não pode deixar de falar, porque, às vezes, alguns produtos que utiliza na lubrificação vem muito com açúcar, né? A própria glicose, né? Dessas cápsulas. Isso, vai alterar o pH vaginal. Aí, vai causar fúngico. Exatamente. Essa mulher vai ter muito mais evidências ali de candidíase, né? Que é uma das mais comuns no aparecimento. Uma das mais queixas de mulher em relação é a despaurenia, que é a dor no ato sexual. E aparecendo o fúngico, que é decorrente da questão de outros processos também. Mas, em relação à utilização de produtos, eu preciso saber escolher qual o produto ideal para mim. Então, o mais natural possível. E aí, os óleos que são a base, né? A gente pode usar óleo de coco, mas não para a relação. A mulher, ela pode fazer uma terapia nela, ginecologicamente falando, anatômica, à noite, com óleo de coco extra virgem, mas não para a relação sexual. Apenas para fazer uma reidratação ali. Show de bola. E, se o caso for hormonal, tanto o homem quanto a mulher, ele precisa consultar um médico justamente para verificar essa disfunção hormonal. E aí, vai melhorar também, né? Melhorar a libido, enfim. Então, essas são as dicas. Tem alguma dica aí, Jefferson? Nenhum? Não, veja. É clichê também, galera. Mas a minha dica é, procure terapia, psicoterapia, tá certo? É porque uma das coisas muito importantes na relação é a conversa mesmo. É conversar, é falar sobre cada um. Veja, quando você está num relacionamento, existe o casal, mas ainda existe o lado A e o lado B. Ou seja, vocês ainda são pessoas separadas. E isso precisa estar em acordo. O que é prazeroso para um, o que é prazeroso para o outro. E tentar, então, achar ali a melhor forma de funcionar enquanto casal, respeitando a individualidade de cada um. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim do programa aqui. Vamos para o nosso quadro. O Nibra indica. Produção, coloco em tela x aí para a galera ver qual foi o livro que nossos professores indicaram. Este livro é gay, do James Dawson. E étero, e bi, e trans. É, exato, nem vi ali. E étero, e bi, e trans. Então, quem foi aqui com esse livro? Foi eu quem indiquei. Então, fala um pouco sobre ele aí. Esse livro, ele vai tratar de tudo isso que a gente falou hoje, de uma forma muito humorada, de uma forma muito tranquila. Ele vai trazer situações que aconteceram com pessoas. E ele vai tentar dizer que não tem nada demais em ser gay, em ser trans, em ser nada. É que, enquanto sociedade, enquanto cultura, a gente aprendeu, a gente impôs que um padrão é heteronormativo, que as pessoas têm que ser menino e menina e ponto. Mas não, a gente sabe que não é assim que funciona. Desde que o mundo é mundo, existe gay, existe trans, existe uma variedade de pessoas. A diversidade, ela é enorme. E esse livro, ele vai abordar essas situações de uma forma muito tranquila e bem humorada. Então, é uma leitura para qualquer pessoa. Para mãe, pai, avô, avó, irmão, primo. Qualquer pessoa pode ler esse livro e pode aprender um pouco mais e se divertir ao mesmo tempo. Show. Mais alguma aí que vocês querem indicar? Eu acho que são filmes agora. São filmes, é? Pode passar aí. Ah, tem a garota dinamarquesa. 11 de fevereiro nesse número. Passou já? Há muito tempo. Passou há muito tempo. Eu não conheço. É muito bom esse filme, que é uma história verídica. Isso. E eu assisti esse filme, eu fui até assistir ele no cinema. Muito interessante. E o mais importante... Eu não vou cortar o final, não. Eu ia cortar o final. Não, pelo amor de Deus. Já no final, não. Não, porque no final, ele fica tão interessado. E virá, né? Uma mulher que ele tenta fazer até um implante de útero. No filme não mostra isso, mas eu li o livro. E ele tentou fazer, né? Um implante de útero. E aí, ele morreu de uma infecção por conta disso. Porque ele queria gerar um filho. Contar-se o final, né? Não, eu não conto no final do filme, porque o filme não conta isso que eu tô falando no final. É o livro. Só mostra que ele foi fazer outra cirurgia e morreu. Esse spoiler que ela tá dando é no livro, tá? É no livro. O filme, ele não traz essa conotação, não. Excelente. Mas no filme, ele traz uma... Bem interessante, porque ele namora. Ele é... Não, ele é hétero casado. Isso. Mas ele se descobre que não é aquele corpo que ele se enxerga. Feito, a gente explicou. Não é aquele corpo que ele se enxerga, não é aquilo que ele sente. Ele começa a se atrair por homens. Aí é quando... Ele gosta, na verdade, das roupas femininas, das meias, dos laços, das fitas. Mas ele se atrair por homens também. Então, mas depois que ele tem o contato com o homem, ele não é aquilo que ele quer. Ele quer viver a mulher. A mulher, sim. Mas não se interessa por homem. É meio que, né? Entendi, entendi. Mas só assistindo o filme para trazer essa... Do que a gente falou aqui. É verifico o filme. Massa demais. Então, a garota na Marquesa aí, tem algum aplicativo que a gente consegue ver? E Netflix, esse negócio aí? Tem no Netflix. Eu acho que tem. Tem na Netflix também, né? Passou já na televisão. É. Pronto. Então, fechado. Então, vou te ver em casa. É bem assistível. É bem assistível. É bem assistível. Eu vou ver esse fim de semana. Não vou ver. Ah, tem outra? Ah, é a série, né? Ah, essa série aí todo mundo conhece, né? Não precisa nem dizer. Eu nunca assisti, não. Tu nunca assiste, não. É a série. Ah, foi nosso contato. É, assisti. Essa série. Essa série é perfeita. Ela tem uma linguagem, né? Adolescente, enfim. Mas ela traz muitos temas importantes. Assistiu, Mia? Mia assistiu. Sobre a disfunção sexual, né? Sobre os problemas, sobre os tabus. Então, ele, ele, eu, o menino, né? Que ela é filha de uma sexóloga, psicóloga, eu acho. E aí, ele traz essa, dentro da faculdade, dentro da escola, né? Algumas dúvidas que ele pode estar ali trabalhando. E traz uma conotação muito importante sobre o aborto. Nenhum dos capítulos sobre o aborto legalizado. Então, eu acho que é bem interessante aí. Eles sempre trazem algumas temáticas importantes em relação a que a gente convive mesmo, dia a dia. Excelente. Show de bola. Então, é isso, né? Terminamos aí. Isso, terminou. Esse o livro de dica aí. Três indicações feras aí para você acompanhar durante o fim de semana. Caso queira comprar o livro. Acho fácil esse livro? Ah, mas não. A gente ultrapassou meia hora do programa. Não, mas a gente começou atrasado, né? Foi? Foi. Tá tudo certo. Tá bom? Tranquilo. E aí, eu sugiro os dois professores, eles poderiam dar um curso de extensão sobre isso. Isso. Os alunos me procuram muito. Outro professor já falou e já deu curso de extensão sobre essa temática. Foi muito procurado e muito elogiado. Depois eu vou incentivar. Ele não gosta de trabalhar no final de semana e nem de atender telefone, mas ele poderia vir com o Jefferson ofertar isso para os alunos agora em umas férias. Ah, eu acho que é interessante, né? A gente pode ter um final de semana, um sábado o Jefferson, um domingo eu, né? Ele traz a questão terapêutica. Isso. E eu entro com as questões mais fisiológicas, né? Pronto. É, divide o que vai falar. É, divide o segundo e o outro. É isso, meu pô. Então, é isso, né? O Beagenda tem alguma coisa chegando agora? O Beagenda, Congresso de Enfermagem e Nadiologia, não esqueçam, dia 5 e 6 agora de novembro. Tem poucas vagas já. Tá chegando então aí esse... É o simpósio, o congresso, né? É o congresso. O congresso, né? Show de bola. Então, meu povo, encerramos aqui mais um programa Viu no Campos. Esse foi um assunto muito especial que a gente pôde conversar aqui, né? Pra você aí de casa. Espero que tenha te... Te feito entender, né? Alguma coisa, né? Te feito pensar sobre várias coisas também, né? Importante a gente tratar desses assuntos nesses dias atuais, fechou? Então, um abraço especial pra você ligadinho aqui também na TV Unibra. Queria agradecer também a Vanuxa que estava aqui com a gente, né? Eu não lhe atrapalhei hoje. Hoje você foi bem, viu? Foi toque, toque, toque. Hoje foi de bola. Queria agradecer também a Jefferson, meu querido. Muito obrigado, né? Primeira participação. Gostei muito de você e que nas próximas ele vai estar com a gente, né? Traga ele mais vezes, viu? Ele vai querer fazer terapia. Eu tô entendendo. Isso aí, né? Tô perto de casar, né? Novembro... Já tô esquecendo a data. Dia 26 de novembro. Já casar? Pô, né? Já tá marcada? Já tá marcada, já. Dia 26 de novembro de 2023, né? E aí, em uma das terapias que a gente vai fazer... No outro ano ainda, muitas águas vão rolar. Muitas águas vão rolar. Então, a gente tem como separar. E vamos... Pelo amor de Deus, eu vou tomar um mal de sangue. Muitas águas vão rolar. Entendi. Tudo bem. Jefferson, valeu. Tamo junto. Eu que agradeço. Excelente. Lenio, também. Muito obrigado por ter participado mais uma vez do nosso programa. Obrigado. E a gente se vê na próxima. Obrigado. Tchau, gente. É isso aí, meu povo. Então, a gente se encontra aí em uma das sextas-feiras de mais um programa Vida no Campus pra você ligadinho aqui na Terninha TV Unibra. Aqui é o Unibra. Valeu. Vamos embora.